ai ai dá pra trazer um xau agora esse mod do catraca fica perto o cara tá aqui sua compra Zafa a parede não é inimigo não a parede não é inimigo a equipe de demolição o cara não viu Zafa o cara é sujão meu deus do céu mas ele ainda conseguiu voltar e matar esse inútil só não tinha flaca o cara não viu o Zafa foi e voltou pra matar meu deus do céu ele parou de atirar olha que ilastimável o cara o Zafa por que você parou de atirar que tava tão bonito é é porque eu achei que ia vir mais eu queria matar ele rápido agora era outro não era esse mozinho buzina buzina buuuu André eu pensei muito eu pensei muito a frente mas a minha gameplay não tem a qualidade pro meu pensamento você é aquele cara que tem um braço atrofiado pra atirar no próximo é a mesma coisa de botar um cara com um braço atrofiado pra lutar de espada é você é o eunuco no cabaré é o eunuco no cabaré é o alô então a gente faz o que pode né amigo e aí e aí e aí e aí